Música Aconteceu no final do mês de setembro a quarta edição do festival Primeiro Filme. A mostra e entrega de prêmios é organizada pela produtora Prana Filmes e tem o objetivo de incentivar jovens de nível médio a praticar e aprender sobre o estudo das artes e do cinema na sala de aula, em conjunto com outras matérias. Música O cineasta e idealizador do projeto, Carlos Gerbasi, fala sobre a motivação de criar a iniciativa. Nesse cenário, com tanta gente, não vão sair todos cineastas, mas alguns estão sempre despertados para a importância da atuagem audiovisual. Conhecer a linguagem audiovisual permite não só que a gente faça filmes, que a gente se expresse, mas que a gente interprete melhor, que a gente decodifique melhor as mensagens audiovisuais que caem em uma avalanche sobre as nossas cabeças. Nós temos que saber ler as imagens, nós temos que saber que o material audiovisual é editado, que são pessoas que estão fazendo ali com determinados fins. Esses fins podem ser nobres, podem ser artísticos ou podem ser de outros tipos também. Eu acho que nenhum tipo de censura deve ser feita. O que deve ser feito é educar as pessoas para que elas leiam as imagens, leiam os sons e não só se defendam intelectualmente, como saibam também, eventualmente, contratar, dizer o que acham do mundo, dizer o que acham do que está acontecendo. Esse é o grande objetivo do projeto do Mundo do Mundo. Alfabetização audiovisual e formar cidadãos e cidadãs conscientes para o bem do nosso país. O filme vencedor da categoria melhor filme da quarta edição do festival foi Um Nó, Dois Nós, do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo de Lajeado. Eu sabia exatamente como era o amor na sétima série. Mesmo sem nunca tê-lo conhecido, se o amor tivesse entrado na minha sala, eu o teria reconhecido à primeira vista. Amor usava um colar trançado. Eu o teria reconhecido à primeira vista. Amor usava uma trança francesa apertada. Amor tocava violão e sabia todas as minhas músicas favoritas dos Beatles. Amor não tinha medo de andar de ônibus comigo. E eu sabia que apenas devia sair procurando nas salas erradas. Apenas olhando os corredores errados. Ela estava lá, eu tinha certeza disso. Se eu pelo menos pudesse encontrá-lo. Você acompanha estas e outras curiosidades culturais no Bastidores Prime, só aqui no Prime Box Brasil. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto